Nossos clientes, eles falam com as mesmas pessoas por décadas. Existe uma relação de confiança, né? A gente, sem perceber, nós exalamos nossa cultura. A primeira vez que eu tive que tomar a decisão o que eu queria na minha carreira foi com 17 anos, quando eu fui fazer vestibular. Então, com 19 anos, eu fui fazer meu primeiro estágio numa instituição financeira multinacional, que existia uma sede no Rio e uma sede em São Paulo, as duas sedes, reportavam independentes para Nova York. Eu fui estagiar na área de assets com 19 anos. Um ano e meio depois eu fui contratado como analista e aí surgiu uma oportunidade que eu fui convidado pelo banco para fazer um treinamento em Nova York. Só que naquele momento que eu recebi esse convite, foi a primeira vez que o Pactual surgiu na minha vida. Eu também tive uma proposta de trabalhar no Pactual. Acabei optando por ir para Nova York. Foi uma experiência excelente, uma experiência divertida, mas ali eu tive a primeira certeza da minha vida. Não quero trabalhar num banco desse tamanho, no banco onde a tomada de decisão você não enxerga, está bem longe de você. Eu voltei, fiquei mais um tempo trabalhando aqui e, coincidentemente, eu tive a mesma oportunidade na minha vida novamente para trabalhar na área de asset management em Nova York, dessa vez definitivamente. Só que aí prevaleceu a minha vontade, a minha vontade de fazer um negócio novo, mudar de carreira, buscar alguma coisa mais desafiadora. Eu tomei a decisão de entrar no Pactual. O banco está fazendo 40 anos, eu tenho o privilégio de estar fazendo 30 anos. Então, peguei essas gerações todas e sempre admirei muito a capacidade, a qualidade de todos, a própria cultura do partnership, que ela se provou e se consolidou ao longo do tempo. Nós nos sentimos e agimos como donos. O dono é aquele que toma a decisão melhor. Ele está ali com o alinhamento do dia a dia, com a barriga no balcão, pensando em gerar valor para a sociedade, para os sócios e para os seus acionistas. E você, lógico, tem que cuidar da sua lojinha, está preocupado com a execução da tua lojinha, mas você está muito mais preocupado que esse negócio, através de sinergias entre áreas, vai gerar para o todo. Então, você leva isso aqui como se fosse a sua casa, você chega aqui, você tem prazer em trabalhar, chego lá na área que eu trabalho, são pessoas que eu confio, que estão aí com muito tempo, tenho um alinhamento enorme comigo, vivo socialmente também, fora do banco, com eles. Então, é prazeroso trabalhar com essa turma, todas com o mesmo pensamento e mesmo alinhamento.